Olá, meus amigos ultraalimentados, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje o artista, o nosso ator principal aqui, seria o cuscuz marroquino, esse feito com legumes. Esses dias no meu store lá no Instagram, eu andei postando, quando às vezes eu vou fazer alguma jantinha aqui em casa rápida e o pessoal me pediu a receita, aí alguns viram pela metade do store, outros não, então eu decidi gravar esse vídeo, é muito simples, muito fácil, muito rápido e então nós vamos gravar. Quem não conhece o cuscuz, eu também não conhecia, eu não sei ainda no Brasil, mas agora com essas histórias de lojas de produtos naturais, vocês devem encontrar. É isso daqui, ó, deixa eu abrir aqui meu potinho, mostrar pro Caleb aqui, mostrar um pouquinho, ó, dá pra ver, filho? É como se fosse um grãozinho mais durinho, né? A semolina, ou a sêmula no caso, é um subproduto do trigo, né? Depois do processamento dele, eles pegam aqueles grãos mais duros, mais rígidos, né? Vou pôr aqui pra pôr de volta e é aquilo que sobra, então ele tá mais durinho, mais firme, então a semolina pode ser de trigo, pode ser de milho, pode ser de arroz, né? E ele é considerado assim saudável, por quê? Porque a semolina, ela dá muita saciedade, então é com esse tipo de farinha, vamos dizer assim, que a gente faz o cuscuz. Eu sei que fala cuscuz no Brasil, a gente lembra daquele cuscuz lá da Bahia, feito de farinha de milho, esse aqui é um pouquinho diferente, mas é uma comida muito típica da África, né? Essa comida surgiu na África, aqui a gente tá pertinho da África também, né? Aqui no Portugal, então tem uma grande influência, eu já li um pouquinho na história, houve tempos quando veio essa comida pra cá, eles comiam mais vezes, agora nem tanto, mais em saladas mesmo, mas pode ser feita em caldos, pode fazer bolo, pode fazer um monte de coisa com a semolina. Tem registro de receitas na África de 200 anos antes de Cristo, então esse bichinho é antigo, né? E tem vários tipos, como eu falei, e tem o integral, eu gosto sempre de comprar o integral, porque daí tá bem mais perto do original, né? Eu falo que coisas saudáveis, quanto mais perto do original, quanto mais perto do integral, mais benefício traz pra nossa saúde. A semolina, ela tem algumas vitaminas e alguns minerais, então ela ajuda na saciedade, então vai ajudar você a perder peso, você vai comer uma saladinha dessa e um bichinho, você vai ficar sustentado e vai ter muitas vitaminas. Ele ajuda no sistema imunológico ou imunitário, como se diz aqui em Portugal, porque ela tem muito selênio, tem muitos minerais, né? Tipo selênio, zinco, magnésio, potássio, então tudo isso vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. E ela também é muito boa pra reduzir tratamento de anemia, você fazer tratamento de anemia porque também tem muito ferro. Agora vamos comigo a receita que eu vou mostrar pra vocês como se faz esse cuscuz marroquino de legumes, maravilhoso. Aqui tá a comolina, né? Ou a sêmula. No meu, como eu vou fazer um cuscuz com legumes, eu tenho brócolis já cozido, que depois eu vou picar eles menores, cebola roxa, que eu gosto de usar, que fica aquela cor bonita, cenoura, e os pimentões, ou aqui em Portugal que chama pimentos, né? Aqui em Portugal chama pimentos, então eu comprei esses minis pimentões aqui italiano, que daí, tipo, vou misturar as cores, tá? Aqui é opcional, tá, gente? O cuscuz é uma coisa muito variada, às vezes eu faço só ele com cogumelos picados, ou só ele com cenoura, é aquilo que você tem, aquilo de legumes que você tem, que você pode utilizar. No caso aqui eu tenho uvas passas, tá? Que estão hidratadas, que em Portugal chama sutanas. Eu tenho damasco, damasco não, damasco é esse aqui, essa daqui é tâmaras, então eu vou usar esse aqui que eu gosto de um toquezinho, um pouco adocicado no meu cuscuz, mas é opcional, não precisa usar se vocês não tiver, usa os legumes que vocês tiverem na sua casa e isso daqui, e a semolina. Os temperos, pra ficar assim mais parecido com o marroquino, então seria o quê? O açafrão, alho em pó, cominho em pó, e o curry, que seria o, aqui eles chamam de caril, né? Tem lugar que fala curry, curry, aí você vai procurar aí na sua cidade. Aqui a gente costuma encontrar também, esse daqui é um preparado de cuscuz pronto, que já é marroquino mesmo, é um tempero, pôs no vidrinho e tal, mas ele tem mais especiarias ainda, mas se você misturar esses daqui você já consegue um sabor bem, bem assim, gostoso, tá bom? Como eu vou fazer meio familiar aqui, eu tô fazendo duas xícaras, duas chávenas aqui, mas rende muito, tá gente? Experimenta fazer a primeira vez, aí se não tocar de ver quatro pessoas, só uma chávena, que eu vou dar um pouco pra minha irmã, por isso eu vou fazer duas. Então aqui eu vou colocar uma, duas chávenas de semolina, eu deixei a água ferver, ó, tá vendo que tá amarelinha? Então na água aqui eu já coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de açafrão, como eu não tinha a salsa fresca, eu tinha congelada, eu já vou colocar aqui na água quente, porque daí ela vai descongelar e já vai ficar o verdinho ali na minha salada, né, no meu cuscuz aqui. Então é uma medida igual, por exemplo, duas xícaras de semolina, duas xícaras de farinha, a mesma medida pra água é a mesma medida pra farinha, tá? Quer dizer, a mesma medida da farinha é a mesma medida da água. E vocês vão ver como ela hidrata rapidinho, não coloca mais, isso aqui é quase igual aquela farinha de kibe, né? Agora eu vou mexer aqui um pouquinho, ele vai ficar levemente amarelado e um pouquinho salgado. Agora vamos lá à parte de picar, né? Enquanto ele hidrata, é muito fácil, você vai começar a picar os legumes quadradinhos, bem pequenininhos, pra ficar bonito. Já eu volto pra mostrar como ficou tudo picadinho. Bom, pessoal, lembra que eu falei que eu ia picar tudo? Então tá tudo picado, a cebola, os pimentos, né, os pimentões, tá misturado, tá o vermelho aqui por cima, mas tá as outras cores. A cenoura, ó, bem picadinho, o brócolis, as tâmaras, né, e o damasso junto com as passas estão aqui. Ó, depois de hidratado, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, não coloca mais, é um por um. Uma chávena, né, uma xícara de cuscuz pra uma chávena de água quente, né? Então ele fica meio empelotadinho, o próximo passo é fazer isso, né? Com a própria mão você vir assim e desempelotar ele. Enquanto isso, os legumes, ele vou dar um sustinho neles aqui na frigideira, tá bem? Pra que eles murchem um pouquinho, peguem aquele sabor e durem muito mais na geladeira, porque daí você pode guardar na geladeira e ficar com ele lá até uns 3, 4 dias, que vai bem armazenadinho. Então, aqui nós vamos encamberar rápido aqui. Eu vou fritar primeiro a cebola e vou fritando, dando aquele sustinho, aquela refogada e jogando lá dentro, tá? Então, aqui, primeiro a cebola, depois eu vou fritar um pouquinho a cenoura, que é mais durinha, o pimentão, que é um sustinho só, e o brócolis, isso aqui eu coloco por último lá, ok? Vamos lá, então, pra fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora, depois de tudo refogadinho, vocês viram que eu fui refogando um a um, né? Vou dar aquela misturadinha. Aqui tá o misturo de secos, que isso daqui é opcional, tá? Quem não gosta aqui tem aquele tomzinho de gostinho agridoce, não coloca, não tem importância. Isso daqui é uma boa forma também, gente, de vocês reaproveitar o restinho de legumes, tá? Tem um restinho de pimentão, um restinho de abóbora. Ah, com gurgete fica muito bom, que é, tipo, como se fosse aquela bobrilha verde, brócolis, aí. Olha que coisa mais linda que fica. Lembrando que eu tinha colocado um pouquinho de água, de sal naquela água, né? Então eu vou temperar. Eu já tenho uma mistura pronta, mas como eu sei que aí no Brasil talvez vocês não vão ter, então vocês vão colocando em partes iguais. Eu vou colocar o açafrão, tá? Vou colocar no olhômetro, se você não... Se vocês tiverem medo, eu vou colocar, assim, colherinha de cafezinho, sabe? Aquela colherinha pequenininha, gente, mexer café. Que daí vocês ficam mais seguros. Pode temperar que, como a sêmula não tem gosto de nada, o que vai dar esse aroma todo são as especiarias, né? Então aqui eu tô usando o alho em pó. Aqui eu vou usar o cominho. O cominho não é uma coisa que aqui em casa a gente goste muito, mas ele dá um toque todo especial. Então eu não vou pôr a roxinha. O caril, né? Que aqui em Portugal fala caril, mas é o curry. Vou colocar uma colher, tá? E vou misturar aqui tudo. Vai ficar um pouquinho amarelinho. Vocês viram que eu não tinha... O óleo eu fui colocando um fiozinho de azeite. Cada ingrediente que eu refogava, eu colocava um fiozinho de azeite. Então isso que vai dar uma leve umidade aqui na nossa salada, tá? Agora vamos pegar uma colher aqui pra eu experimentar, pra eu ver como é que tá o sal. Falta um pouquinho de sal. Porque eu não tinha sal nenhum nenhum, né? E pôr um pouquinho de sal rosa. Mexer mais um pouquinho. Deixa eu fazer aquela colher na boca, deixa eu pôr na mão aqui agora. Hum, perfeito. Pra mim tá ótimo de sal. Não precisa ser muito salgado. É uma saladinha que você pode pôr numa vasilha de vidro, tampar, ou vidros de maionese, azeitonas, vazio, tampa. Você vai ter quase cinco dias na geladeira, no frigorífico, pode levar pro trabalho, pode comer no fim da tarde. Tipo, frita um bifinho grelhado, peito de peru, ou só a saladinha também, só essa salada de sêmula e uma salada de folha já é o suficiente também. Tem muitas proteínas, muitas vitaminas. 100 gramas tem em média 176 a 200 calorias, depende do que você colocou. Eu vou pesar 100 gramas pra vocês verem que é uma quantidade bem grande, dá pra você ficar bem saciado, bem nutri alimentar. Eu vou colocar aqui, ó, 100 gramas, pra vocês verem que é muito, vocês nem vão conseguir comer 100 gramas assim. Aí, ó, eu sento, aí deixa eu tirar um pouquinho. E aí, ó, 100 gramas, ó, tá vendo? Dá pra acompanhar com uma proteína animal, se vocês quiserem, ou mais uma saladinha de folha pra quem é vegetariano. E essa é a minha receita de cuscuz marroquino. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários que forma que você fez, se você fez com outros legumes. Dá pra inventar muito, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido, pode ajudar outras pessoas. Compartilha, clica, curte aqui, ativa o sininho pra você receber sempre vídeos no nosso canal. Grande beijo a todos, mataneia, bye bye!